E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Você falou que ia tomar surra pra você honrar, Maria, e eu tô te batendo pra honrar minhas palavras. Desculpa que alemins que hoje te exterminou, cultura rupestre, cultura rupestre, vou ganhar a aldeia te pisando aqui na leste. Que no primeiro round eu perdi pra tu, confesso que cê me amassou na batalha, mas o jogo vai virar, assim como a chuva do céu azul. Que você me bateu no primeiro round é verdade, mas que você vai ganhar é uma palácia. Eu vou virar o jogo, cê tá achando que ganhou, cê não existe o Brasil contra a Croácia. Qual que momento? Ele perdeu no segundo. Ganhou, ganhou. Olha, parceiro, em que momento? Daquele que você no jogo não teve discernimento, então faz igual o Brasil contra a Croácia. Vai perder o gol nos últimos do segundo tempo. Tá vendo aí por que cê tá travando? Eu acho que é o ego te sufocando. Porque aqui desceu do salto, cê poderá dar 2x0, mas a prepotência falou mais alto. Não, logo, você que foi burro e falou do jogo. Aí, parceira, sou pistareira. Eu só não falei isso que eu torço pro Brasil, porra, eu sou brasileira. Olha lá, sabe por que cê é brasileira? Eu vou te comparar, cê é que nem é o Neymar, sempre jogando mal e sempre se lançou na próxima do carnaval. Eu sou brasileira não pelo seu jogo, cê não tem o louco, escuta as velhas nunca. Parceira, eu sabia por que, eu sou brasileira, que eu posso apanhar nessa porra. Só que eu não desisto nunca. Porra, 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 porra. Aí, parabéns, Nevis. Cê ganhou e rimou em cima do beat. É isso mesmo, os caras puxam a brecha por nada. Parabéns, rapaziada. Mas não entendi. Aí, rapaziada, o bagulho é o seguinte, eu não dei nenhuma brecha, tá ligado? Nenhum momento eu falei nada, só porque eu falei de jogo que cês tão baiano. Tô nessa porra, tem sete anos, já fui pra dois nacional e não é carteirada, não. Pra mim, baiano, essa porra, só se eu der brecha ou se eu vacilar. Então, pessoal, deixa o like, se inscreva no canal, deixa nos comentários os melhores MCs, os melhores flows, os melhores bativoltas e quais temas que você mais gosta aqui no Cano Irmã Sula HD. Então, bora lá continuar com o vídeo. Cê vai entender, sabe por quê? Esse é o proceder, é que eu fiz o nível subir e também fiz o céu descer. Boa! Iba, Iba, que tal? Controle só de saber a trajetória. Não faço a dança da chuva, quer ganhar, então faz a chuva da vitória, ó. Dança da vitória, ó. Isso daqui é o detalhe, mas quando os neta de frente pro Brenos, cê só segura a chuva de line. Eu já escutei essa rima velha de falar que o céu desceu, sou MC. Só que tem o Brenos e o meu rimando, ele esperou que os anjos já tá bom aqui. Aí, mano, você entendeu? Acho que agora cê perde na cêndula. A gente é um anjo rimando, a diferença é que nós não tem aurela. Então, aí, meu mano, feliz, eu vim pra tirar um sorriso. É que eu tô sobreviveu ao inferno, então na terra eu fiz o meu paraíso. Boa! Sem maldade minha rima vem alerta. Paraíso, você veio para isso, que merda. Cê não saca o que eu faço? Rima que é boa, cê tá no calabouço. A minha rima faz creque, creque. Só paraíso, a minha é para osso. Boa! A sua rima é paraíso e sua rima é para osso. A minha rima é um para raio e esse lá cai e vai para no bolso. Boa! Eu não sei se deu pra escutar, mas meu mano, com voz, eu tenho voz. Eu faço por nós, eu tô pra te eliminar. Boa! Não dá pra me eliminar, guarda suas mágoas. Hoje eu sou o avatar, tão novinha que eu tô conectado com essa água. Boa! Cê vai ter que entender que o Brenos veio fazer aqui, mas vai impactar. Tá seco no beat, tá na chuva, vamos olhar. Boa! Então mano, agora você vai ter que escutar essa rima. Já que você é um avatar, você tá travestido de MC que faz rima. Você nunca foi isso, você é um personagem, você é um cometa. Então se você é um avatar, você só vai me ganhar se for outro planeta. Boa! Vai perder no combate, que é agora você já tá de touca. Cê vivia a teoria, eu sou um cara mais prático. Cê não faz o free, cê não é MC. Cê é Real Madrid, eu sou mais galáctico. Boa! Boa! Agora tenho mais fértil, e você não teve minha destreza. Sua rima tá em falta, e eu sou o Becker, dentro da rima eu tenho beleza. Boa! Ah, então não digue. Por isso que agora você tá ligado, teu barulho te mata no beat. Você falou que é o Real Madrid Galáctico, sua rima é feia O Galáctico não ganha do Tchopozig, do mesmo jeito que tu não ganha aldeia Olha só, que você é o destaco Você tem um plantel forte, mas um time fraco Agora sabe, representa os Caixara Tipo o Ronaldo, nem lesão no joelho, me para Você falou que nada te para, eu faço flow, eu faço show E minha rima que nem para, você vai perder Que isso não é bom, isso não rima um slow Você é igual o PSG, muito investimento, mas você nunca faz o gol Eu sou bom MC, eu sou tipo o PSG, geral para pra siftir Esse cara é o Messi, o Neymar e o Soares da seleção Mas nem sem DMSN, ele chama a atenção Eu faço o meu porque é pesado, você é previsível Desço o meu legado e seu verso não é cabível Você tá se escondendo e você é invisível Vai se fuder que eu sou imbaprima, tem que correr pra chegar aqui nesse nível Não adianta você querer falar dos jogadores lá do PSG Já que você falou que é o PSG, que tudo muito te falar que se fode Pode chamar eu de Donnarumma, sabe porque passar nada nem pode Mas você não tá pronto pro debate, nada se assuma Você é o Donnarumma no gol, é uma mão de alface Perdona, batalhei agora, você já treme O THM, batu a fata, sou o Rogério, acaba e pertence Calma, calma, sabe que isso é comum Eu vou fazer até uma analogia E lembro do castelo Rá-Tim-Bum Já que você falou que eu sou mão de alface Essa é minha fase, sempre ela linha Hoje eu odia que esse mão de alface E acaba com esse doutor a boa prima Você percebeu que sua rima pra conquistar o terceiro foi bacharia Típico menor que vê que tô no B.O. e na rima fica só a pela pederastia Não é desse jeito, eu vou falar como é que é Você tá ligado, pra correr de mim é melhor que você fuja O míssil deu a volta, mas ele não voltou para mim Voltou no meio da sua boca suja Você fala do meu argumento e acha que cê manda bem Mas pra ganhar o primeiro cê falou que tinha ganhado também Paz, até porque, desculpa, mas de abacalho Ele me enganou, vingança é um prato que se come frio E o meu sangue tá frio pra caralho Aí parceiro, cê tá ligado que agora eu vou fazendo rima de improvisação Quanto prato você já perdeu porque cê foi vacilão E emoção te deixou na contramão Você falou que vingança é um prato que se come frio A cena ficou quente pra tujão Porque a vingança é um prato que não se come Senão você morre de digestão Não morre de digestão, de verdade Sabe que eu tô causando seu fim Qual foi a causa da morte do prato Aqui tá escrito que é porque tá queixou contra mim Eu falei, ele falou de boca suja Porque eu falei que ia enfiar o míssil bem no teu cu Então demorou, tá com a esperança Hoje o bem de vingança vai virar um shit, chabu Demorou, só que agora eu vou batendo na sua cara Sem maldade, tá ligado que agora tá pra trás Você falou que você tá acertando em cima do meu erro Cê viu um agora, cê não vai ver mais Sabe por que agora eu vou mostrar pra você Tá ligado tudo aqui agora, esse é o stake Eu te mato tipo under fake Erra num erro dos MC é digno de MC fake Digno de MC fake Cê tá falando besteira Pra acabar com esse under fake Manda atrás, e aí a cadeira E aí, e aí, e aí Sabe que eu tenho no coração Aí, Prado Você tá muito emocionado Cê pegou pra sua própria emoção Demorou, parceiro Só que agora você é um otário E o Prado vai te bater no itinerário Tá de brincadeira? Pra amassar cê vai pegar uma cadeira Só garante com as armas do cenário Vai arrumar nada Vou bater na sua batida E agora eu tenho a trajetória percorrida Eu não pego a cadeira Eu vou te jogar na corda Depois vou dar um suplécio Pra mim se a corda pra vida Então aperta pra cima Pra baixo e no instrumental Hoje o microfone vai se ar Mas esse cenário meu especial Tá cheio cê tomou o especial Mas ele só até de erro Demorou Isso é que geral já percebeu É que o chamu ganhou Em cima do erro do Prado Tu se foda que não pode agarrar Sou eu Obrigado a todos Que gostaram do vídeo Se inscrevam no canal Rumo aos 600 mil inscritos Deixem nos comentários Top 5 Ou até um Top 15 MCs Que você mais gosta De assistir aqui no canal Rapaziada Obrigado de coração a todos Pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou rima Sou o HDK Tchau